E aí minha gente, estou aqui na luta aqui ainda. Está escurecendo já. Mais cinco horas, né? É mais cinco horas já. É cinco e vinte. Aí estamos aqui trabalhando porque eu terminei a pescaria lá. Estava pescando. E tinha esse serviço aqui para eu fazer. Que esse poço aqui quando eu fiz. Aí deu um vazamentozinho aqui por fora. Aí eu estou fazendo aqui um reboco aqui. Pegando debaixo mesmo, cá vem uma levada. Para pegar do duro embaixo. E fazendo um piso assim, um tipo de reboco. Que é para ver se a água não entra aqui e sai do outro lado, né? Aí eu acredito que assim vai ficar bom. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Como é o nome do teu canal? São Reinaldo do Churrasco. E aí pessoal, tudo bem? São Reinaldo do Churrasco. Reinaldo do Churrasco. Reinaldo do Churrasco. Muita gente já conhece, né? É, conhece. A gente veio aqui comprar o peixe hoje, né? Pois é, é. Você dá uma passada no canal dos Reinaldo do Churrasco. Para ajudar eles também. Quer dar uma focinha lá. Quer dar uma focinha lá. Se te agradar, se inscreva lá no nosso canal, né? Muito bem. Assim se faz. É isso aí. Vamos continuar o serviço aqui que eu quero ver se... Já espalhei a massa aqui, ó. Todinha. Eu quero ver se eu faço também nesse piso até ali. Amanhã de manhã eu completo lá no final. Pronto, restante, né? Deus quiser. Vamos trabalhar. Agora fica bom agora. Vai, agora está na medida. Deus quiser. Estou pegando debaixo. É. Estou assim para cima. E bem grosso. Fiz o cimento a duas por uma. Ah é, agora está forte. Bem forte. Depois encostar aquela terra também é ou não? Quando eu terminar todinho aqui com o piso que eu versei. Aí vou puxar essa terra toda aqui cobrindo esse piso que eu fiz. Pronto. Para ficar mais... Reforçado. Reforçado ainda. É ligeiro que você faz, não? É ligeiro. Vamos pesquisar agora. Esse piso bem grosso, ó. Uma média de uns quatro centímetros de piso. E está com o cimento forte. No caso a água entra por aí. É por debaixo do tijuno, né? É. Ela entrava por aqui, por debaixo. Sim. Essa louca aqui. Aí agora eu baixei. Está pegando embaixo no duro, no barro de loixa. O barro de loixa não passa água. Se Deus quiser, vai fazer tudo certo. Aí quando eu terminar eu já boto para encher. Assim que enxugar... Já acertava, né? É. Assim que enxugar um pouco. O cimento... Enquanto mais botar água, mais ele... Ele talifica. Agora tem que primeiro enxugar. Depois de amanhã já dá para botar. E aí, como é que está? Aqui está só o ouro aqui. Uma maravilha, minha gente. Aqui está já o ouro aqui. É só o ouro aqui. Já está terminando, tá? Já está terminando, já? Eu acho que agora não vai dar para terminar. Para ficar, a massa não vai dar, não. A massa não vai pegar menos mil sacos de cimento... Meio sacos de cimento dá. Se é que mais vensado dá para cair fora. E é? É. Mas está bom. Ela gastou o quanto, pessoal? Dois sacos? Dois sacos. Só aquela massa ali mesmo. Viu para aquela massa? É. Esse placar está bem fofinho. Mas para lá eu gosto dele nem o salito não. Vamos lá se a gente quer. Vai ficar ficando bom, tá? Não, maravilha. O celular já está seco. Feito o outro, não foi? Aí ficou bem grosso. Fiz até estourar um pouquinho. Assim a gente vai deixar enxugar. Depois dá outro cheio. Ela era uma loca também. Era uma loca também. Do asamento maior era mais aí. Era aí. Aí eu enchi. Depois deu uma outra cheia. Estou arvodeando tudo, né? É. Já terminando. Eu ajudeava com o poço. A gente chegou para pescar. Aí pararam. Para você ver se foram pegar o peixe. Depois continua aqui de novo. Tu pega aqui. E põe quando outro. Pega lá, pai. Um de um pão. Tu pega aqui, meu irmão. Ah, Marcelino. Fecha aqui, Marcelino. Fecha aqui, pô. Tá bom. Estou muito apertado, paito. Fica muito apertado para tirar ocorrer. Fica mais larginho para que eu vejo, ó. Fica muito apertado. E fechando aqui. É. Fica muito apertado. Fica muito apertado. Fica muito apertado. É, acho que vem burro, mas você não viu o vídeo bem burro, viu? Se essa é a forma recuando, viu? Ah, o negócio pra cá tem que botar pra lá. Olha! Olha! Vamos lá, pegar aqui. Fih, só nesse arrecadinho aqui, viu? Tá vendo aí, mas tem só esse arrecadinho aqui, viu? Cadê vocês pegarem como? Bota no outro cara, não é botar no outro cara. Eu peço pra gente, eu peço com o que você faz. Mas eu disse, o bastão tem que cuidar, você vai. Perto, lá. Eu vou aguentar, não tá? Eu vou aguentar, não tá? Quer, eu aguentar. Olha, tem que ficar na sua filé, tá vendo? Vamos lá, vem, pega dois peixes, deixa eu ver, dois filhos aí. Ficou? 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 Nesse, não, não. É, eu vou trazer a caixa pra cá, né? É isso mesmo. A semana é a semana da pescareira, mas começou aqui depois, terça-feira, não sei você pescar. Foi. E hoje tá com oito dias já. Vamos parar no segundo. Não, só pesco no peixe. É assim mesmo, né? É a época do peixe, tem que pegar, né? A gente vai levar tudo pra fora. Porque a gente vai levar tudo pra fora. Porque a gente vai levar tudo pra fora. Não vai levar tudo não. Não vai levar tudo pra fora. É, não pegou? Não pegou, olha. Olha o camarão. Vai lá. Ele vira, vira pra cima, rapaz. Eita, agora o bicho é uma força na pata, viu? É força, viu? Chega, rapaz. Eita! Eita! Mas você só pega nas patas dele, assim. É. É uma barra deficiente, ó. É uma barra deficiente. Aí, ó. Você vê que a gente sangrou um pouquinho, ó. Dá pra ver aqui, ó. É pra você jogar lá dentro. É, o bicho tem coço na pata, viu? Olha, furou, tá vendo? Deu milho, velho, pega. Pronto, foi agora com os quilos. Cinquenta e dois, foi? Cinquenta. É dos dois cinquenta. Cinquenta e dois, deixa com cinquenta que é o... É o quebra, né? É o quebra. Aí dá seiscentos e cinquenta reais e já tá pagando ali. Dois. Quatro. Cinco. Cinco e meio. Cinco e meio. Seis e meio. Tá certinho? Tá. Vamos botar aqui, ó. Dois. Quatro. Cinco. Cinco. Seis e meio. Tá aqui, né? Tá. Bota, passa o dinheiro pra cá. Bota aí, né? O cacharré aqui, ó. Tem que tá molhado, né? Aí eu vou colocar aqui no poço. Oi? Tem uns quatrocentos ou não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tu pega aqui, né? Mas é um ano, gente. Agora a pescaria, né? Parece que eu não vou nem entrar. Vou só dar uma ajudinha aqui pro menino que chegou pra pescar, depois... E a lei também tá me pra ajudar. Se precisar eu entro aqui na água. Não, não. Tá tranquilo, tá? Aqui vira tudo, hein? Senta aí. Vira com a mão. Assim. Malu é melhor, né? Tá. Tem medo de... É. O Valdidão aqui se machucou, ó. Isso aí ele pegou, tá? Vai sair 60 de vinho, não tem nada. Deixa eu ver. Vamos te marcar lá outra coisa? Ah. Vamos lá pra cá, vai? Não tem um logo, pai. Não tem que dar, não. A tarde é que você pega, pai. Peraí, Sabrina. Peraí, Sabrina. Peraí, Sabrina. Tem que mexer na água, hein? Tem que mexer na água, hein? Ó, é. Isso aí. Cadê um quadrão? Um... Uma pedra, né? Uh! Tá sozinho. Uh! Aqui, explica em mim. O pedra se sabe de mim, já tá ali, ó. É sim, que é sua piada, ó. Também tem que mexer na água, ó. Olha, vamos separar os pequenos para ali, né? Cata só esses maiores. Cata só esses pequenos aqui. Esse? Esse aqui não é grande, né? Esse camarão atolto. Esse daqui será? Esse daqui. Vamos separar ele já. Tem bolsa aqui, Madinha? Bota aqui, deixa eu pegar os camarão lá. Olha, camarão. Tem que pegar o saco, né? É, vou buscar um saco em casa, né? Vou pegar um saco para essa casa. Olha só, vai em casa buscar o saco. Vai ali rapidinho. É ligeiro. Como é? Camarão aí. Isso é bom cozinhar, né? Tem camarão? É, no coco e tudo, né? É, no coco e tudo, né? Mãe, te entrela. Só de lá vai, não? Só de lá vai. Olha aí, piaba da lama... Me dá uma peça que está trabalhando aqui. Fechar de bone mesmo. Eu tô meia lama e é muita água. A gente vai presar o fadão aqui. Vamos ver algum tipo de ovelhante. Tem muito que ela me mutava. Olha o camarão ali, se você quiser um bicho. Olha só em média que eu disse, que era um bicho que vinha caminhando pelo lado dele, né? O camarão, deixa eu me tocar aqui no camarão, Lúcio. Tá vendo? Eita, é na lá, né? É, 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 é. Vai dar o cabecinho aqui. É, aqui é um camarão. Olha lá. Olha, eu tô na beirada, tá bem desencadeado. Olha, lá tá bem desencadeado. Pega o bicho que vem. a rede é quando tem muito espaço olha a canela do camarão como é pequena olha o camarão com o senhor aqui é o mesmo, é negros esse aqui não tem peixe é desse jeito e camarão assim, olha esse camarão está saindo, sai um, sai dois, sai três olha quem está aqui o camarão ali ela tem que estar ligada isso aqui, sabe se pegar, não tem a boca como é essa olha olha a bagacinha do camarão aqui Esse negócio de pegar na pessoa é da etapa da bichoca, como é que pega na bolsa? Ai, olha o cravo, ele fura. Tô medo de danar. Tem que comprar não, gente. Eu vou já arrumar outro trai de pesca agora e vou passar agora o reduxo. Vamos lá. Esse aí agora sai mais. A gente não pega nesse. Pegar nesse, não tem que não sair mais. A gente pega na carreira. É, a gente pega na carreira, mergulhando. Pegando de mim. Carrafinha, né? Aqui, aqui. Três dias para a festa. Sabendo mais, vamos fazer na festa. Não sei, não sei. Cheguei. Eu vou pela aqui. Vamos lá naquela canta aí, ó. Vamos lá naquela canta aí, ó. Puxa aqui. É bom que é rapaz. Puxa. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Olha, o pequeno. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Depois, o caba escolha aí, né? Olha, o macio é tudo bem. Puxa aqui. Puxa aqui, né? Puxa aqui, né? Puxa aqui. Puxa aqui. Você vai bater o seu motor agora? Não, eu vou a juntar, vou começar de duas, né? A juntando... Cadê esse? Vê uma jumentada ali É, tá? Agora aí... Uma jumentada... A última redichada... Redichar isso embora? Saiu? Saiu... É que ele vai virar, o colhado vai ficar de trabalho Eu vou pegar ele aí Deu sorte, não foi? Deu sorte O centro tá doido, né? Ele vai levar Tem que soltar ele, né? Tão difícil nós pegar isso embora Deixa eu montar essa fera aí Olha, pra tu que tem muito grande Ele tem grandão que a gente tem aí na lama Tem muito na lama Vai consertar, ué? Já tá com saco aqui? Olha aqui, madrinho, ué Bem que eu ia ver tudo isso agora Não sei só isso, ué Agora sim Agora deu Agora deu Tá bom, né Marcelo? Amanhã vai passar mais, né? É O chão tá secando, tem que ter uma força A gente destampou assim e eu tampei Vamos tampar, né? Pronto gente, chegamos agora da pescaria Cheguei agora, né? Como vocês viram, é toda melada Marcel ficou logo organizando umas coisas mais mínimas, tá vindo aí A pescaria foi boa, viu gente? E amanhã continua a pescaria, viu? Ainda não paramos ainda Bom dia, minha gente Mais um dia nas pescarias Hoje Hoje nós vamos ver se nós encerra A pescaria Aqui o posto tá bem baixinho, um pouquinho a água E também tá pouco peixe já Já vendi muito Aí tem um restante, o menino chegou aí pra Pra pegar o resto Aí vamos ver se nós conseguimos capturar essas piabas O menino pegou um monte O menino já levou de manhãzinha Hoje já levou de manhãzinha 70kg, foi? Já vendeu, gente, são que horas da manhã 7 e pouco da manhã, né? É Aí já vendeu e já veio atrás de mais Aí eu vou pegar agora E catar o restante que tem Vamos lá olhar os A quantidade que tem, né, amor? E eu, gente, tô na correria também Tava lavando roupa E agora já parei, agora pra ir, mozinha, gravar lá pra vocês Ninguém para aqui Cadeu e seco Eu deixei ali A gente só vai controlar o serviço de cartaz na mozinha Depois pra passar É Mas agora a gente é coisa, sabe, pra fazer É muita roupa também É muita roupa, muita coisa, sabe Roupa, distante, distante, se molhando Entrando dentro e saindo A gente sujou três roupas, né, mozinha de lama? É Aí pronto, aí vamos lá, né Porque Pegando o peixe que tá Finalizar, né Finalizar essa pescaria E sábado ainda As vinhas vão Ah, sábado, velho Vai ir na lama aí Pra Pra Fazer o cata geral mesmo Vai ser um vidro especial Vai ser um vidro especial Nada da lama Se Deus quiser Sábado vai ser uma festa boa Eu e as meninas Joel, uma Vânia Chamar Jair, uma Isa Todo mundo vai cair dentro da lama Camarão, né Camarão, nega São dois Camarão bota aqui Eita, camarão bota Camarão bota Camarão, caboz É É Ali mesmo, até o cabozco tem Olha que O cabozco é bom Olha que Olha que Que perigone? Que perigone? Está vendo? Que caralho! Meu Deus, meu Deus, eu pego esse negócio, não pego. Que perigone? Pegou... Olha, três cabalinhos aí, Antônia. Quatro. Outra aqui de Tarrete. A outra aqui. A mojero, é bom. Aí. A piscaria começou, meu tio. É um parceiro lá. É um parceiro. Isso está baixo no centro. Oi! Agora é lama, né? É lama. Então é uma pedra. Aqui, olha, com a cima dela. Uma pedra? Olha, também é. O negócio é forrado de pedra, né? Pra ficar fácil de pescar. Fazer o piso. O peixe foi embora do peixe, hein? Foi meu. Foi. Olha aqui, olha. Ih, que bom, assim que é um buraco. Pô, assim que é um buraco. Olha o peixe foi-se embora, hein? Tem um peixe, pô. Saiu um monte de... Mas nem esse bicho ali, né? Esse é do mole. O marão mole. Até as patas dele é mole? É tudo mole. Esse não é mole, não. Olha, o camarão mole. Até as patas, ó. Bem molinho. Ele é bem molinho, velho. Flexível. É. Olha, vai amar com o que eu tenho aqui, mano. Tá vendo que a quedaia não cresceu de jeito nenhum com aquela caçinha? Pois. Mas não cresce muito mal aqui. Olha, saiu por um monte de camarão. É, é. Por isso que é deles. Depois nós cata os camarões, né? Não, não, ó. Bora. Bora, 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 bora. Calma, bora. Ei, aí ele vai ficar com o camarão. Olha o cirizinho ali. Ei, já é um cirizinho. Eu vou ter que tirar elas, porque elas também estão muito supridas, né? Descabe meu bem. Vocês têm que pegar, dá, e ir até lá no final, levando assim a rede. Dá um certo, não? Não, não. Mas não é que ele fica ali. É, ele levantou de assim, ó. Ele levantou de assim, pro mesmo. Tá diminuindo, é. Tá diminuindo. Tá. De onde tem e não bota, se acaba, né? É, não é, menina. Olha. O sacou, pô. Olha. Agora, vou correr até lá. Oi. Agora cansa, né? Tem um cano, é. É, não pode não passar lá. Vou, mas pra cá. Estão diminuindo as tilapias. Fácilha não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada. Fácilha não tem nada. Saio muito branco, hein? Duas duas. Duas duas. Tomara, você é um bocado. Vai, vai. Se deixar assentar a água mesmo, é que ele sai, hein? Ele não sai engasar agora. É. Sou guerreiro, a gente está assinando. Vai, vai. Combinado? 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 Combinado. Combinado. Sábado. Tem muita piaba aí dentro dele, macho. Combinado. Olha, gente. Não sai nem reduz tanto. Não é? É isso. Vou pescar de novo? Só essa? Não. Só foi esse. Só. Lava esse saco para usar de maçã, para pesar logo. Esse saco, esse daí... Tem saco ali. Eita, cai um peixe. Vai levar alguns quilos, Arthur? Para, eu vou voltar. Vai pegar lá ainda ou não? Vai pegar lá? Hoje lá não está muito peito, não. Bora aí, mozinho. Minha mão. O quê? Cinco quilos. Quase seis, cinco. Tem o saco, né? O meio do saco. O meio do saco está trípido. 75. Olha o tamanho desse aqui. Está bonita, viu? Agora mudou aqui o negócio. Veio do poço. Estava despegado e foi aqui. É porque está despegado aí, olha. A menina está pegando aqui. É boa. Está compressada, mas o negócio do menino é pesada. É. É. Então, vai passar a mistura da lagoa, essa aqui. Vai tornar a cair. Está bem? Está bem. Um peixe bonito aqui também. É. 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 Calma. É. 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 Eu tenho um beijo É de uma calha É um mafo Olha cê Você vai fazer uma calha Olha cê Agora é com a Não pode colocar ali na minha piaquinha Pode colocar logo no... Olha Eu vou ser o engenheiro da nave. Não, o engenheiro da nave. Vai vir. Pega o saco. E agora não consigo pular aqui. Agora chega, agora vai pular tudo. Bota aí, bota logo do saco esse saco e vai pular com as outras, é melhor. Vou pegar logo esse. Não é? Vou botar logo esse junto. Agora passou vinte aqui, né? Passou. Passou a porta. É? Passou a porta. Você leva tudo? Não, pô. Você não vai buscar mais machado, você falou? Eu peço no branco logo, porque você vai dar um tag desse. Ah, é? Vende mil quilos do branco e não vende quinhentos quilos desse. Eu sei, mas passa no altar, senão não vai ficar perigo dele. Eu acho que a gente vai ver se é vendido também essa semana. Vem até amanhã. É. Tua casa aqui no morro, qual que foi a lama? Eu te tenho a ver a gente. É verdade. Cai um peixe lá embaixo, viu? Olha, um bem grandão, olha. Onde? O maior que tinha. Olha lá embaixo, lá. Pega aquele peixe. Pega aquele peixe para levar, viu? É o peixe dele, hein? Eu tenho que pegar aquele peixe. Eu tenho que pegar aquele peixe. Outro peixe aqui é um pedaço de pau, qual que é essa bala aqui? É. Esse bala aqui é meio que o peixe. Um peixe. É um peixe. É um peixe. E agora vai levar esses 40 quilos, né? Já vou. Aí mais tarde vem pegar o restante do poço, né? Dois minutos para levar em volta. Dois minutos? Eita, minha gente, agora é trabalhada, sabe? Graças a Deus. É, graças a Deus. Eu gosto assim. Aí já levou 70 quilos de manhã, e agora eu trabalho ali com a galera ali, levando mais 40 quilos. Peguei 20 do peixe lá do poço, 20 quilos, e peguei 20 aqui já do meu tanque-rede. Já estão uns peixes bonitos também, está grande, só é mais escuro. Mas ele disse que ainda vai vir hoje para pegar mais desse aqui. Está grande, o peixe está bom de venda, e aí vão vir mais tarde. Estou com essa avalia na mão aqui, aproveitar e olhar o cofre, né? Estamos aqui pertinho do tanque-rede. Completar a pescarinha. Onde é que está mesmo? É aqui. Olha, estou gostando. Não, amor, estou para cá. Não era aqui não, né? Olha, eu olhei mais, eu não bati para procurar esse cofre mais Letícia, essa semana. Se é aqui ou é aqui, bota aqui. E tu não visse ele? Vi, mas não marquei mais o canto, parece que é aqui não. Onde? Aí, não peguei mais, não é que tinha que ir lá pedrando, aí nessa brechinha. Ali? Aí, ali na frente, esse aí. E aí. aqui. É não, diferencialmente aqui não. Foi tu que olhou a última vez? Não, para mim é para cá mesmo. Ele está. Agora eu me bati um dia mais ali para procurar. Para mim é aqui. E aí, não, amor, é aqui mesmo. Achou, gente, e agora? É, não é a coisa dele. Está aqui. E tem essas pastas aqui, está atrapalhando. Agora vamos tirar para cá, para fora, não é? Essas pastas. Essa água aqui dentro. Essa é a manja da peixe. É, o contrário. Eu gosto de botar essa pasta lá. Não, botei. Porém. Eu gosto de uma mangueira. Essa mangueira aqui, é? Não, botei. Eu gosto de uma mangueira. Eu gosto de uma mangueira. Só parecido de peixão. E se tiver, é nesse lado. É, é. Então, a gente não entrou, não é? Não, não é? Não, não. Eu estava do contrário. Não, não, peixe. É. É assim. Agora, agora vai vir aqui. Como é? Assim, essa parte da armadilha é bastante. Estava do contrário. Ah, sim. Bora lá, cuidado. Agora vai dar para você para cá, trocar essa roupa, tem alguma coisa, o que der ali não vai morrar de novo, né? Vai. E aí, minha gente. Bom dia para todos vocês. Hoje foi o resultado final da pescaria. Aí eu venho anotando aqui todo o peixe que foi vendido aos vendedores, o pessoal que compra aqui mesmo no posto. eu fui anotando. Foi até chegando que ficou encarregado de anotar. Aí hoje eu fiz a conta aqui, ó. Essa lista aqui dos peixes que eu fui recebendo. Do pessoal. Aí deu... Na conta do lápis. Treze mil e dez. Treze mil reais e dez. Aí eu tinha feito já a conta da ração, que eles comeram oitenta sacos de ração. Deu seis mil e quinhentos reais de ração. Aí diminui de treze mil e dez. Sobrou seis mil quinhentos e dez. Aí o lucro ficou assim. Deu o dobro, né? Gastei seis e quinhentos e lucrei seis e quinhentos e dez. Foi o dobro do que eu gastei. Do meu investimento. É por isso que eu digo a vocês que... Quem tiver a oportunidade, quem tiver um jeito de fazer uma criação de peixe. Um tanque cavado ou seja na gaiola. Pode fazer, que dá certo. Fazendo direitinho, com oxigênio, tudo direitinho. E zelando deles direitinho. Não tem como errar não. Ele sempre deixa meio por meio o peixe. Esse aqui tá com um ano esse peixe que vem comendo. Mas mesmo assim ele deixou o dobro do resultado. Aí gostei demais das pescarias. Foi uma benção. Deu tudo certo. Vendi o peixe todo. E só tenho de agradecer ao meu Deus. e a todos vocês que nos acompanham. Fiquem todos com Deus. E um abraço para todos vocês. Agradecer ao menino que pegou aqui também. Heleno, né? Heleno, Ana Cristina. Ana Cristina Alves. Tem até um canal. Vocês podem ver. O canal dela é distribuindo os peixes. E ela faz uma doação. Aí pega esses peixes comigo e leva pra passarinho da prática. E doa pro pessoal. Muito bonito o gesto dela. Muito bonito, né? O trabalho de Ana, né? Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Um abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.